Uma cena difícil de acreditar. Em plena luz do dia, os dois lados da Marginal Botafogo estão assim, parados. Nenhum carro passa, pelo menos da ponte da Avenida Anhanguera até a da Independência. A decisão dessa interdição total partiu dessa infra, a Secretaria de Infraestrutura, que entendeu que com as duas pistas completamente paradas, poderá acelerar a obra e entregá-la em duas semanas. Marginal interditada e motoristas irritados. Terrível, né? O trânsito fica todo parado, a gente não tem acesso aos lugares que precisa, pagamos impostos, recolhemos tudo direitinho e no final não temos o retorno necessário. Esse desvio está prejudicando muito o trânsito e o pessoal da Prefeitura não tomou a posição para ver o que é que faz. Olha só, os motoristas que passavam pela rua 233 e entravam aqui pela Marginal não vão poder mais. Está completamente interditado aqui na região central. O desvio no sentido norte-sul vai ser feito pela rua 67A, pela Avenida Contorno e Rua dos Comerciários, retornando à Marginal. No sentido sul-norte, o desvio continua pelas ruas 224, Rua 200, 4ª Avenida e Rua 227, com acesso à Marginal, perto da pecuária. A SMT orienta que os motoristas evitem passar pelo local e usem rotas alternativas.